Olá amigos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Chip e estamos aqui para mais um vídeo de Shoutred. Bom galera, é o seguinte, tem algumas coisas para a gente estar reparando aqui, na verdade não aqui em cima, aqui em cima eu já tinha dado aquela reparada, eu acho que eu reparei a maioria das coisas. A gente diz que essa mulher treina, depois ela vai tomar uma água. Eu nem sei porque eu estou colocando o Chip para treinar aqui, sabendo que ele já está 100%, né? Eu sou muito esperto, cara. Tá ok, essa mulher quer dormir um pouco, depois que ela dormir ela pode ler um livro, a mulher aqui vai comer e depois ela vai treinar, ler livro também, porque não tem muito o que eu faço agora e estou esperando aqui que eles foram para a expedição, uma deles para a expedição um pouco longa e realmente eu espero que isso dê certo. Você pode ler um livro e depois conserta. A mulher aqui quer tomar um banho, né? Tá, vamos ver o que o cara tem aqui para trocar. Cheryl. Então, válvula eu preciso, plástico não, plástico não preciso. Fio por 15, vou tirar 3 fio, aí fica assim. Tá ok, deixa eu ver o que eu preciso melhorar aqui. Pô, aqui falta só metal para a gente melhorar totalmente a durabilidade do nosso gerador. A capacidade dele ainda é pequena. Eu nem melhorei a capacidade até agora da maioria das coisas. Beleza, ela vai dormir. Pegou aqui um animal. Tá, esse aqui está no nível máximo, não tem como melhorar mais. Tem algumas coisas que a gente aprendeu com o tempo aqui que eu achei bem da hora. Na verdade, com o tempo não, você encontra as receitas, né? Para fazer essas paradas novas aí. Posso fazer um congelador grande. E, na verdade, eu podia até destruir esse congelador aqui, né? Só que eu ainda tenho algumas carnes ainda que eu estou guardando. Vamos abordar os estranhos para ver o que tem que matar mais pessoas, né? Como costume, meu, esse não seria alquilo. Então, cara, vamos matar o Thomas. Vamos intimidar o cara aqui. Vamos testar a minha marreta que eu ainda não testei, né, cara? Vamos ver aqui se essa marreta é boa ou não é, mano. Nossa, nem teve como testar a marreta. A machadinha é vida, galera. E eu ainda espero que a gente tenha uma treta, né? Vamos ver se nós vamos ter essa treta aí ou não. Tá, a gente chegou aqui no local com item. Vou pegar tudo e depois a gente vai fazendo aquela descartação de itens e tal. Aqui falta só metal, cara. Eu preciso muito de metal. Motor eu tenho bastante. Vou desconstruir isso aqui. Bom, essa mulher não tem nada para fazer. Vai ler livre e vai treinar, cara. Não tem nada para você fazer. Ok. Ah, olha, encontrando dois metal. Aí sim, cara. Metal é vida, mano. Olha, dá para fazer um condensador de água. A gente vai condensar a água nessa parada aqui gigante. Que eu também ainda não sei para que serve, mas a gente vai fazer isso aqui, cara. Bom, depois disso você vai limpar o abrigo. Mais alguém lá, mano. Mais alguém que quer morrer, cara. Cara, não se encontre com a gente, cara. Não se encontre. Se você se encontrar com a gente, você vai morrer, cara. É simples. Ah, beleza. Ah, ele quer troca, né? Vou trocar uma comida por uma comida. Provar um pouco de carisma e eu nem estou mais preocupado com isso. Beleza. A mulher vai levantar, daí ela vai treinar aqui. Vai ler livre também. Opa, chegando mais. Chegando mais uma chuva maravilhosa para a gente. Está precisando de um conserto aqui a máquina. Vai lá, chip. Examinar os itens. Olha, esquema de vergalhão de confiança. Melhora o carisma do usuário. Beleza, então. Se você está dizendo, né, cara? Vou pegar mais gasolina. Eu tenho isso aqui. Isso aqui. Acho que tem algo que eu quero trazer também. Ok. Fala para mim que você tem metal, mano. Ah, não. Ele não quer. Ele quer entrar para a base, mas eu não estou a fim, não. Vamos ver. Esse cara vai passar aqui e vai destruir alguma coisa. Eles são tudo assim, mano. Olha, até que ele não era tão cuzão, né, mano? Ok. Mais algumas coisas. Aí, beleza. Encheu. Agora a gente está com a mochila cheia. Buscar o local. Beleza. Essa mulher vai apanhar a roupa e vai lá em cima começar a consertar as coisas. Está precisando consertar as paradas ali. Abordar estranhas. Mais um vai morrer, filho. Sendo... Pode ser canibal. Pode ser cara normal. Você morre, cara. Só te falo isso. Está com cana, né? O cara pode aguentar a porrada. Já era, filho. Só lamento. Nós somos uns caras bombados. O que eu vou... Deixa eu encicar o cara. Vamos ver se eu tenho saco de areia. Saco de areia eu tinha muito, cara. Beleza. Beleza. Essa menina aqui tem que tomar uma água. Tomar uma água não. Usar o banheiro, cara. Conserta isso aqui para mim, filho. Aceita a transmissão. Mais comida. Comida, comida. Um pouco de água. Se bem que a água eu nem queria trazer, né? Ah, não tem mesmo. Então nem pega, filho. Beleza. Depois disso vai devolver o traje. O chip vai adicionar aqui um combustível e vai consertar essa parada. Você vai consertar o fogão. Tem que consertar esse aqui também. Aí você vai ler um livro, tomar uma água, né? Fazer as coisas padrão. Ah, não. Não está cansada, não. Está com um pouco de fome. Vamos buscar ele para o local. Vamos ver o que... Fala, mano, que você tem metal para mim. Fala. Como é que eu faço para mim? Mano, ninguém me se junta aqui, não, velho. Entenda. Você não vai fazer parte, não, cara. Olha o chato, velho. Hum, eu vou devolver esse CD. Vou pegar esse aqui, que eu acho que para mim é melhor. Tem um cimento pronto aqui. Ah, essa máscara também não vou levar, não deixei. Já estão fazendo um revezamento aqui. Vou mandar o chip dormir um pouco, não tem nada para ele fazer. Coitado. Vou mandar ele consertar as coisas aqui. Examinar mais itens. Olha, cara, quanta coisa. É, só que eu também não tenho mais espaço para quase mais nada, né? Esse toco eu vou deixar aqui porque eu não preciso mais de tanta madeira igual eu precisava, né, cara? Então, a gente vai finalizando aqui. Deixa eu ver. Ela quer dormir. Vai dormir na beliche top. Você vai precisar dormir, velho. Você acorda... Ah, não. Chip, você está acordado. Mano, vai limpar aqui, ó. Depois você lê um livro antes de eu ir dormir. Sei lá. Nossa, elas dormiram... Cara, essa cama aqui é muito boa, velho. Examinar itens. Está muito rápido a exploração, velho. Olha, eu achei um martelo, cara. Eu até agora não tinha achado nenhum martelo. Eu acho que seja algo que eu posso realmente, né... Eu preciso trazer esse martelo aí. Vamos deixar essas garrafas aqui e trazer o martelo. Acho que vai ser interessante. Olha, um esquema de faca ligeira. Aumenta a destriz do usuário. Vamos deixar a estrega aqui e levar esse aqui, mano. Porque quanto mais especial eu aprender, mais daorinha vai ficar. Conserta. Aceitar a transmissão. Buscar o local, transmitir para negociantes. Eu preciso muito de metal, então... Tipo, vai ser metal, metal, metal. O chip está lá em cima de novo. Consertar mais um pouco daqueles treco. A gente vai examinar aqui. Tá, a bateria. A bateria eu preciso, né? Não me lembro agora se eu exatamente preciso ou não. Cimento. Beleza. Tá, entra um, sai outro. É assim mesmo. Vou responder rapidão aqui. Antônio. Vamos fazer um negócio? Vamos. Porque o cara não tem quase nada do que eu quero, né? Peguei aqui só para completar mesmo. Valeu, cara. Buscaram o local. Tá, os caras vazaram. A gente vai examinar item. E busca mais rápida da minha vida, mano. E, cara, eles encontraram 13 metal nessa busca. Parece até que está um pouco mais fácil de encontrar os suprimentos do que estava, mano. Está muito mais fácil, assim. Todos esses materiais que eu já tenho. Beleza, vamos embora. Dormir. Tomar um banho. Tomar água. Uso o banheiro. Tomar banho. Buscar um local. Chip, acho que tem que consertar esse aqui, mano. É, dá uma consertada lá e depois devolve o traje. Beleza, examinar itens. Caramba, a gente encontrou, tipo, muito, cara. Aumenta a velocidade dos reparos das produções. Opa. Essa catraca aí eu vou levar no lugar desse carvão aqui, ó. Aí, eu já deixei duas baterias pra trás, né. Devia ter pegado uma pra pelo menos poder pegar a outra. Buscar o local. Ah, tá. Ele quer trocar. Beleza, mais metal. Fita. Aí, obrigado, cara. Ah, vamos ver se eu já consigo melhorar alguma coisa. Metal 2. Cano e válvula. Beleza. Vai lá, aumenta a quantidade que eu posso estocar nessa bagaça. Não tem mais o que fazer, cara. Eu tenho que gastar de alguma forma agora os suprimentos que vai ficar sobrando. Não tem mais o que fazer, né. Tá, não tem espaço. Entendi. Tô vazando. Deixa eu ver aqui o que eu posso produzir aqui. Que isso aqui é pra combustível do gerador. Tem um monte de coisinha louca que eu posso fazer, tipo, isso aqui. Só que eu não quero fazer. Na verdade, eu preciso começar, continuar expandindo aqui, né. Ok, vamos buscar o local. Tá. Tá. Eu preciso redistribuir isso aqui, ó. Não, desconstruir não. Desconstruir não, redistribuir. Tá, agora eu preciso produzir isso aqui. E eu não posso colocar a escada aqui. Por que, velho? Por que eu não posso? Hum, parece que a gente encontrou alguma coisa lá. A gente vai ver. Então, cara... Tá, beleza. Vamos trocar aqui só pra gente ganhar um pouco de carisma. Não tem muito porquê eu não fazer isso, não fazer isso. Mano, que bagulho chato. Tá. Tá, vai lá. Faz lá. Eu preciso terminar de expandir meu bunker. Ele tá muito grande. Tipo, na verdade, ele não tá muito grande. Ele tá meio pequeno, só que eu tenho muita coisa pra expandir ainda. Beleza. Não posso aceitar mais nada. Mina, vai dormir. Tipo, também. Vai dormir, depois ele acorda e vai comer uma carne. Eles dormem muito rápido. É que eu gostei dessa cama. Olha lá. É muito rápido. Examinar mais itens. Bom, o que a gente tá fazendo basicamente é pegar metal, 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 metal. Igual uns loucos. Porque eu não posso pegar quase mais nada. Exatamente. Só metal, fi. Vamos tomar um banho. E depois tem que consertar esse aqui. Consertar aqui. Examinar itens. Mais um daquele vergalhão, mas não vou usar. E aqui não tem mais nada que eu posso pegar, só o prego. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Vou adicionar combustível. E aqui, tem alguma coisa pra mim melhorar? A durabilidade. Com cano. O cano tá vindo um monte aí. Bom, eu não sei se é exatamente um monte, mas tá vindo uma quantidade legal aí. Eu vou depois colocar um traje nessa mulher. E ela vai melhorar aqui, ó. A gente tem muito dos itens, então, né? Beleza. Depois vai limpar o abrigo. Examinar mais itens. Mais cano. Cano é uma bênção, mano. Agora, né? Porque depois que eu troquei os canos com aquele cara, eu fiquei, tipo, num problema. Agora voltou a ter bastante cano. Aí, ó. Falando em cano, fi. Beleza. Tem alguma coisa que vale um aí. Só pra morrer a troca. Melhorar. Ó, aqui já falta metal. É, metal. Agora a treta com metal. Beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Ah, eu não posso pintar, né? Tem que ter a tinta e tal. Tem uma tal de escultura que eu posso fazer. Ah, eu posso fazer uma escultura com pedra, né? Só que eu não tenho pedra. E tem uma armadilha aqui de ponta que eu posso fazer com também, né? Beleza. Uma das coisas que eu quero fazer é esse laboratório. Na verdade, eu já fiz. Olha, dá pra... Ah, agora eu entendi pra que serve o laboratório. Que a gente faz os antídotos caseiros. Basicamente, é... Só tem um porquê mesmo. Porque pra falar assim, porra, vou usar. Não vou usar, cara. Mas é bom pra gente saber a utilidade. Quem não sabia também já ficou sabendo exatamente agora. Qual é a utilidade desse bagulho, né, cara? Ok. Vai dormir aí um pouco. Tem nada pra fazer mesmo. Beleza. Tava só organizando algumas coisas. Mais itens. Mais lata de tinta. Não posso pegar. Cano. Ah, eu posso. O que eu posso deixar aqui? Porque eu queria trazer essas latas de tinta aqui. Essa lata. Beleza. Shippeando além do livro. Caramba. Bordar estranho. Vamos lá matar mais alguém, né, cara? Ok. Intimidar. Lutar. É um garoto, né? Parece... Aliás, é uma mulher dona. Ainda dei um cachorro dando no meu cachorro, velho. Não vai ficar assim, não. Caramba. Matou. É, os meus personagens matam os caras inimigos com praticamente, tipo, um combo de golpe de três, né? Eles só não matam se o cara revidar e acertar o golpe, que daí ele para, né, com a investida. Vai dormir aqui. Você pode ler de novo o brinquedo. Depois tem que consertar isso. Tem que dar uma consertada no banheiro também, hein? Beleza. Tá, tu vai apanhar o traje e vai lá em cima colher o bichinho lá e devolve o traje depois. Aqui, acho que é um cara querendo trocar. Lisa, olha a Lisa aí. Como faz pra mim juntar a vocês? Bom, não aceitamos recrutas. Tá com sono, depois ele vai tomar uma água. A menina vai treinar. Leu o brinquedo, né? Vou brincar com o brinquedinho ali e tal. Hum, beleza. Pegar reciclagem. Caramba, reciclagem já tinha terminado, eu não tinha visto. Bom, deu coisa legal. Deixa eu ver o que eu posso reciclar agora. Eu preciso de algo que vai me dar metal. O que vai me dar metal? Balde? Olha só que beleza, cara. Esse aqui eu não preciso reciclar. Esse aqui vai dar plástico. Tem mais alguma coisa? Ah, aqui dá metal, metal. Vou reciclar esse aqui tudo, cara. Preciso de muito metal, né, cara? Então não tem porquê não me dar metal, meu parceiro. Bom, vai ler o livro, treinar. E ela vai treinar e depois ela lê o livro. Vou fazer um revezamento aí. Bom, você precisa tomar uma água. Precisa comer uma carne. Aí depois você vai dormir. Responder, George. Socorro, tem alguma coisa atrás de mim? Não. Beleza. Não, não, não vai dormir aqui, não. Vai dormir aqui. Bom, o chip tá sem nada pra fazer. Ah, não dá pra limpar a base. Não tem nada pra fazer, cara. Na verdade, eu poderia mandar ele pra uma exploração, né? Atrás de coisas pra esse veículo. Que até agora eu não encontrei nada, nada pro veículo. Hum, beleza. Pode dormir aqui. Conserta. Vamos tomar uma água aqui, cara. Como é que tá os níveis dessa mulher? Ah, ela é boa em carisma, né? Inteligência e força, ela é bem fraca. Eu acho que avisa a menina de... Depois eu vou ver qual que são os status da menina. Ela não tá com a inteligência... Ah, ela já é inteligência nível 20, filho. A menina não precisa nem... A menina precisa treinar um pouco de porrada só. Mesma coisa a mãe dela. A outra aqui só precisa treinar a inteligência. Tá, aqui o chip já pode adicionar, né? Porque ele não adiciona totalmente, então. Há dias que nós não recebemos nenhuma ligação, né? Suspeito. Ah, beleza. Eles tão chegando. Eles tão voltando. Passou um pouco de percepção, né? Pegamos tudo. Beleza. Eu acho até que aqui tá 100%, né? 90%. Falta uma ferramenta pra gente ficar 100% de tudo do bunker, cara. Uma só. Os caras chegam tudo cansados. Eu recomendaria você tomar um banho primeiro. Toma um banho. Come uma comida. Vou aceitar aqui. Eu acho que é troca. Quando eles vêm dois, é troca. Não quero nada. Bom, vou aproveitar que tá todo mundo em casa. Pra fazer mais esse aqui, ó. Vai lá, chip. Você não tá fazendo nada mesmo? Tá ok. Vai tomar um banho. Alguém vai ter que consertar esse aqui. Não tá com fome. Caramba, eles tão construindo muito rápido. Mesmo que a chuva seja negra agora, eu não me contamino mais. O que é muito bom. Porque eu não tenho mais problemas com contaminação. Não sei como é que você pode dormir. Você pode... Acho que nem precisa ler mais. Acho que você só precisa treinar. Aí dá coisa pro cachorro e treina de novo. Aí depois você vai querer dormir. Aí você dorme na beliche boa aqui. Você pode usar o banheiro. Depois você conserta o banheiro. Bom, o chip eu acho que pode... Sei lá. Tem que tá limpando aqui. Aí a mina aqui tá limpando. Ok. Tem um negócio pra fazer. Madeira. Não vale mais nada, cara. Beleza. Bom, o chip ele tá de boa aqui. Então, véi. Vai fazendo lá embaixo. Porque... Não era esse cara que queria mandar. Mas já foi, né? Tá. O chip quer usar o banheiro. Tomar um banho. E ir dormir. E não tem nem cão aí de casal nessa parada, né? Beleza. Não, não, não. Onde você vai, cara? Tem mais o que que fazer? Deixa eu ver quanto que eu ainda tenho de cimento. Cimento eu tenho mais dois. Eu vou precisar de mais. Só que faça um doecimento. Você limpa o abrigo e dá a coisa pra quê? Você pode tomar um banho. E... Sei lá. Pode comer. Você pode dar coisa pro cachorro e ler um livro. Depois você treina. Aí depois você conserta e vai dormir. Você pode ler um livro depois. E depois de ler um livro, você vai dormir. O chip tá com pouco de sede. E... Além de tudo isso, ele tem que fazer aqui mais um pedaço. A gente tá quase finalizando o banco, finalmente. Chegou alguém aqui, provavelmente... Tá, ele quer trocar. Opa, olha a quantidade de itens aqui. Bom, vou dar esse aqui e vou pegar, tipo... Um desse, só pra morrer a troca. O que a gente precisa pra melhorar isso aqui? A gente tem tudo. Tem 15 metais. Que eu ainda acho pouco. Que estranho. Eu achei que eles fossem voltar com mais metal. Hum... Tá, o que eu preciso aqui? Cano. Cano e válvula, né? Então tá, faz assim. Você põe o traje. Melhora isso aqui. E você que tá à toa. Melhora a durabilidade nossa. Olha, já estamos no dia 140. Esse cara, ele vai limpar... Não, vai dar comida pro cachorro. Depois ele vai dormir. Você tem que depois consertar. Desconsertar as paradas antes de... Vamos aceitar aqui. Vamos responder. O Henry. Ah. Tá, eles vêm só com coisa pra troca. Não que... É... Ainda é do meu interesse, mas não é tão, 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 tanto do meu interesse. E bom, cara. Acho que basicamente faltou metal. Ah, eu gastei muito metal abrindo, né? Bom, galera. É o seguinte. Faltou algumas coisas aqui ainda pra gente fazer, né? Faltou aqui o prensa de munição. Tem um canteiro que dá pra fazer. Um congelador um pouco maior. Tem mais algumas coisas. Tem muita coisa pra ser encontrada. Eu habilitei de fazer essa faca ligeira, que é uma faca um pouco melhor. Esse vagalhão de confiança. E bom, eu havia dito que a Shelter acabaria no episódio 20. Porém, eu vou acabar ele hoje. Por quê? Tem muita série ainda pra mim adiantar. Se eu for fazer mais quatro episódios, normalmente eu posto só um episódio por dia. Então, daria mais quatro dias. Isso aí ia me atrasar mais. Então, este é o último vídeo de Shelter. Eu acredito que eu consegui basicamente mostrar tudo sobre o game. Você tem que sobreviver no seu bunker com uma família. Uma família grande. Na verdade, são quatro personagens. Porém, você pode ir liberando mais recrutas conforme você joga o jogo. Você pode criar negociações. A gente pode aqui... Eu vou só simular pra mostrar pra quem ainda não conhece muito bem o jogo. Existe um mapa onde você vai explorar locais. Eu deixei de explorar alguns lugares. Bem poucos, na verdade. Aqui eu explorei todas as partes do mapa. O único local que eu não fui exatamente foi aqui nesse canto. Porque eu tinha mandado pra explorar aqui. E era pra mim voltar. Depois eu acabei não voltando. Tem local desconhecido aqui ainda. Tem muita coisa pra fazer. Eu não consegui arrumar a van pra mostrar pra galera como é que ela funciona. Mas, basicamente, você tem que ir achando os componentes dela e montar a van. E com isso você faz a exploração mais rápido. Gastando menos água e trazendo uma quantidade maior de itens. Que somente a van carrega. Nenhum cara pode levar mochila, se eu não me engano. Só a van que carrega. Então, é um jogo muito bom. Realmente é um jogo muito bom. Porém, é um jogo muito rotineiro. Que, basicamente, você faz a mesma coisa até você perder. Não dá pra zerar o jogo. Você somente vai sobrevivendo cada vez mais. Eu também não sofri nenhum ataque. O que eu senti falta. Eu queria testar minha defesa que estava bem fraca. Mas eu queria ver como é que funciona o sistema de defesa. Dá pra melhorar as portas. Dá pra fazer muita coisa. Bom, se vocês gostaram do último vídeo de Shell Trade. Se tiver alguma atualização futuramente, provavelmente eu trago no canal. Não deixe de deixar o seu like aí embaixo. Que é muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se quiserem me dar dicas de algumas séries, podem deixar também nos comentários. Eu ainda vou trazer algumas outras que estão sequenciais do canal. Mas se você quiser deixar alguma dica, eu sempre anoto o que o pessoal me pede. E futuramente eu trago. Beleza? Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho